Bom dia, bom dia meus amigos e boa noite meus amigos, vocês não sei a hora vocês vai ver né O canal Gilson Matuto, o Sinhador 2 né, contando a história O mostramos aqui hoje, é fazendo fuba, caseira tá bom Aqui é Nelson, vocês sabem que faz papel a matuta, vai Nelson, diz aí Bom dia meus amigos, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão fazer Olha, nós estamos aqui hoje torrando milho para fazer fuba, agora é se chamar fuba caseira Antigamente o pessoal torrava milho, botava cinza para torrar milho, já eu não gosto de torrar milho com cinza, por que? Porque torrar milho com cinza depois vai dar um trabalho para a pessoa tirar a cinza E torrando a cinza é assim, não, depois que o milho esfriar é só botar no moinho e moer e fazer a fuba, tá bom Tem aqui ó, do jeito que tá o milho, aqui ainda vai demorar um pouco ainda, agora o milho ainda tá amarelo Aí quando o milho já tá no ponto, é desse jeito aqui, tá vendo aí, desse jeito aqui Agora esse com a fuba deliciosa Aí pode pra usar aí Nelson, tem rapadura também né, rapadura pretinha né, rapadura de salida né Tem gente que come a fuba com mel, outros com rapadura rapada, rapadura preta ou amarela, outros com açúcar, outros com purê, vai depender do critério de cada um Se gostar com o canal aqui Nelson, quem faz? Oi Quem gosta aqui do canal, é, e aqui é minha filha, tá bom meus amigos? Quem gostou do canal, quem faz? Quem gostou do canal, se inscreva, deixe seu joinha, deixe o comentário e compartilhe o vídeo do Gilson Matos Sonhado 2 Isso aí, tá bom, tem mais coisa Ó meus amigos, quem quiser, quem quiser encomendar dessas bolachas, essa bolacha aqui é gostosa viu É, quero massa, é da Grandiosa, muito boa mesmo essas bolachas É da indústria de massas, AD Silva, Dantas, Rodovia, Rio Grande do Norte, Sona Rural, Parelhas, Rio Grande do Norte Tá bom? Aí se quiser encomendar, é só entrar em contato 84-34-71-3380 E também, esse é o telefone fixo E o telefone de zap é 84-99-85-322-15 Pode limpar e encomendar as bolachas, é saborosa, muito boa aqui as bolachas Tá vendo, são de três tipos aqui Isso aí meus amigos, é um potesino, o canal Gilson Matos Sonhado 2, tá bom meus amigos? É, se vocês quiserem provar também, só passar aí o Galeguinho, é O Galeguinho, o Mercadinho, dois mãos Galego e João, lá na Cidade Condeiro, viu A Paraíba, tá bom meus amigos? Ó, não é assim, mais, a gente vai fazer aqui mais É, é, fuba e mais Vou botar milho de moio hoje, pra moer amanhã, pra fazer farinha caseira também Se vocês quiserem ver, não sai o canal Gilson Matos Sonhado 2 Meus amigos, não esqueçam, a bolacha é saborosa Tem, tem pareia não Quem comer delas, nunca vai deixar de comer, que é gostosa mesmo Pronto meus amigos, ó, pronto Aqui a fuba, isso tá aí, ó, tá vendo, ó A fuba caseira aí, ó, tá aí, ó Tá aí meus amigos Meus amigos, ó Vou, é, vamos fazer fuba, é, fuba, né E fazer farinha, né meus amigos Bom, já botei uma farinha, um moio, né Tá bom, aí já já eu vou fazer, tá bom Pra vocês aqui, ó O mito aqui, ó, mil moio Tá bom meus amigos, aqui, ó Vocês gostou, já bota nos comentários, tá bom É, fuba caseira e farinha Torrada, né E vamos passar fazendo um milho e torrada, tá bom Vamos passar, é, vamos torrar Ou seja, vai ver, tá bom Olha meus amigos, vocês gostou Bota nos comentários Chama, chama os seus amigos Tá bom A maca já tá aí, ó A maca aí, ó Murrinho, tá bom Já já, vamos fazer milho, né Fazer fuba Fuba já tá pronto, né E fazer farinha Mão, torrar farinha, né Vocês vêem, tá bom Já já não sai a TVzinha não Os meus amigos Ponto meus amigos, ó A fuba já tá ponta Fuba caseira aqui, ó Não tem adulto, não tem nada Sadia, viu Fuba minha aqui, ó Olha o cheiro meus amigos, olha o cheiro É, é fuba, tá bom meus amigos? É, você que tá vendo o canal Gilson Maturto É, bota nos comentários Dá o joinha E diz a cidade que vocês moram, tá bom E porque eu ficar sabendo a cidade que vocês moram Eu vou mandar alô pra vocês, tá bom Não sai a TVzinha não, viu Vai vir mais coisa pra vocês, né Continuando a filmação Que foi feita a fuba Torrando o milho Pra fazer a fuba E hoje Foi moído o milho Aí tô aqui peneirando Pra fazer farinha Ó aqui meus amigos Daqui É a massa Pra poder fazer a farinha Aí eu botei o milho em moio Aí eu vou peneirar Pra fazer a farinha Esse daqui Eu já aproveito Eu lavo ele Faço o xerém Que é muito gostoso O xerém de milho em moio Aí eu não mostrei Moio no milho Por que a sua vida ia ficar muito comprida Aí eu moio O milho ali no moinho E agora eu tô peneirando Aí vou achando pra vocês Aí vocês curtem o vídeo Deixem o comentário E diga ali qual a cidade que vocês são Tá bom? Aí ó Como eu já mostrei Peneirando A massa Pra fazer a farinha Agora eu já tô aqui Já tô torrando a massa Pra fazer a farinha Tá bom? Aí aqui ó Já torrei a primeira cacada Olha o jeito que a farinha fica Renan Essa farinha aqui já tá pronta É sadia né Nelson Só a farinha Só um É Só a farinha Não tem nada Detraído adulto Não tem nada tosca aqui não Essa daqui é outra massa Mas ainda tem mais massa ainda Pra poder fazer a farinha Se gostar o vídeo Quem o povo gosta o vídeo Quem tem que fazer o vídeo Deixa o joinha Deixa o comentário Deixa o like E compartilha O vídeo do canal Júcio Matam Sonhador 2 E bota esse comentário Meus amigos A cidade sem ir embora Tá bom?